Música E aí Adrian, vim te parabéns a pelos seus 400 subindo no seu canal mano Seu canal tem cada vez mais sucesso Onde um cara de inscrito falou é nós Mano, te desejo tudo de bom e parabéns pelos 400 inscritos Lucas aqui do canal Lucky Block te desejando a maior crescimento que você puder Bom galera, se inscreva no canal que esse cara é muito foda Beleza, se inscreva aqui na hora de ver o vídeo Bem, não vai ser lançado no meu canal Mas vou estar parabenizando aí o Renew Renew Gamer Eu estou te parabenizando pelos 400 subs mano Você é foda E também Eu quero Estou fazendo esse negócio aqui para ele rapidinho Que eu já estou indo dormir, beleza Também quero parabenizar Ele é um inscrito dele Que você chegar a mil, dois mil Que Deus continue com o seu caminho Que você seja um youtuber profissional mano Se chegar a 2 milhões, 2k aí Vou estar te ajudando muito aí mano Valeu Bloca rapidão aí Valeu galera Fui E aí Renew, beleza Parabéns pelo seu canal aí né Que está crescendo muito Espero que ele cresça muito Meu irmão está aqui do meu ano zoando Me desculpe se eu não levar muito a sério né Porque eu não sei muito bem o que falar assim Eu fico com a minha verdade na frente Se ele não é se eu estiver ruim Não posso fazer nada Então Renew, parabéns pelo seu canal aí né Tudo de bom para você Que Deus te abençoe Beleza cara Falou Fui Salve aí molecada Andamos 7 e vamos gravar mais um vídeo para vocês Então dessa vez eu estou com mais um vlog aí mano Parabéns aqui o Adrian pelos 400 inscritos Caminhada longa né velho Essa caminhada de youtuber aí Muitas pessoas vão te criticar mano Falar que seu canal é ruim e tal Mas não desiste não mano Tem pessoa que admira o seu trabalho Tem pessoa que acha os seus vídeos legais mano Dá aquele like lá Vai ter muito moleque para dar dislike Mas isso é normal Todo youtuber tem isso mano Queria parabenizar aí vocês E deixar um salve para todo mundo que se inscreveu no canal dele aí Agradecer a vocês aí pelo carinho E é isso galera Valeu Fui Beleza Gamer Adrenário Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje pessoal eu estou aqui né Gravando esse vlog aqui para vocês aqui Vocês já viram um dos meus amigos aí atrás né Então Eu vim aqui agradecer a todos aí do meu canal Que está presente desde o começo comigo E agradecer a todos os 400 inscritos que fez meu canal né Fez esses dias aí Mas eu estou agradecendo vocês E foi isso Eu só agradeço vocês aí de tudo aí Espero que vocês gostem do meu canal Vou tentar trazer novidades aí nele para vocês E foi isso galera Valeu e fui Obrigado